Estou aqui com o Thaíde e ele vai deixar um uma caixinha com alguma qualidade dele na caixinha como se fosse um porta-joias. O que? Eu vou deixar a minha visão realista. Temos que ser realista em tudo. Mas tu acha que a máquina vai conseguir se humanizar com? Se ela quer ser humana, ela tem que ter esse sentimento realista. Senão ela vai ser sempre enganada achando que o mundo é uma fantasia. Não, realismo acima de tudo. Me deu medo. Pode ter certeza. O realismo não dá medo, né, cara? É tão real que dá medo. Ai, meu Deus do céu, o que é um presente? Tchau, tchau.